Vou te comer e bloquear, porque eu já sou casado E se é fiel te pegar, vai ser mó pior pro meu lado Vou te comer e bloquear, porque eu já sou casado E se é fiel te pegar, vai ser mó pior pro meu lado Vou te comer e bloquear, porque eu já sou casado E se é fiel te pegar, vai ser mó pior pro meu lado Vai ser andante o pé na perna